Olá, meus amigos da Guarda Civil Metropolitana. Hoje, quero fazer um informativo, mas não é para você, trabalhador da Guarda Civil Metropolitana, que está se arriscando agora com o combate ao Covid e à violência normal da nossa cidade. E sim, para o nosso jocoso prefeito. O nosso prefeito, em um programa da Rádio Jovem Pan, de forma extrovertida, alegre, muito feliz, porque a cidade de São Paulo não tem problemas, não tem milhares de mortes para ele se preocupar, e ele vai no programa, de forma desrespeitosa, se referir aos trabalhadores da Guarda Civil Metropolitana, que estão perdendo vidas, vidas, prefeito, nessa luta contra o coronavírus, fazer uma piada, umas colocações desproporcionais, desarrasoadas, porque quando ele fala que o Guarda Municipal é apenas um guarda patrimonial e que não tem poder de polícia, ele não tem a condição de exercer o cargo importante de prefeito da maior cidade do país e da América Latina. Porque o poder de polícia, senhor prefeito, sente em uma cadeira, pegue um dos procuradores para lhe dar uma aula. É nada mais que a capacidade, o poder da administração pública em restringir direitos do cidadão. E o senhor é o chefe do executivo. O senhor deveria saber que o Guarda Civil, assim como o profissional da saúde, estão se arriscando. E o senhor vai num programa de comédia, um programa de alegria, de felicidade, em meio à pandemia trágica, fazer observações infelizes. O senhor, no mínimo, foi infeliz, porque deveria estar se preocupando em fornecer equipamentos de produção individual. O que a Guarda Civil não tem, o que nós vemos cobrando faz tempo. E a sua administração, que é um parquinho, pelo visto, é um circo onde os palhaços estão no picadeiro, só que o senhor não vem usar os guardas civis como palhaço e picadeiro. Porque palhaço é a sua administração, e não os guardas. Não venha restringir e diminuir o trabalhador que está perdendo a vida e a saúde. É desrespeitoso o que o senhor fez com os guardas civis metropolitano. A sua retratação é o mínimo que exigimos. O mínimo. O mínimo que exigimos é o mínimo que exigimos. O mínimo que exigimos é o mínimo que exigimos. O mínimo que exigimos é o mínimo que exigimos. O mínimo que exigimos é o mínimo que exigimos. O mínimo que exigimos é o mínimo que exigimos. O mínimo que exigimos é o mínimo que exigimos. O mínimo que exigimos é o mínimo que exigimos. O mínimo que exigimos é o mínimo que exigimos. O mínimo que exigimos é o mínimo que exigimos. O mínimo que exigimos é o mínimo que exigimos. A CIDADE NO BRASIL